Então galera, é o seguinte, eu acabei de vir do Interclass e já vou já dar um salto pra vocês aí. Eu gravei algumas partes lá do Interclass e resolvi compartilhar pra vocês. Acabei de vir do outro lado, ó. Já com o uniforme da Escola, que é o chapéu, que é só a participação, que é a vida do velho grande. Então pessoal, eu quero já se inscreva nesse canal se você não é inscrito. E deixa o like nesse vídeo, se esse vídeo bater 12 likes, porque não foi fácil gravar esse vídeo, porque foi difícil, na moral. Foi difícil, muitas coisas que aconteceram agora em mim, agora eu tô laçado, eu vou ter que resolver. Então, tirando essa parte, tá tudo ok, o vídeo tá bom, eu quero que vocês gostem. Eu espero que vocês gostem, mas eu agradeço pela sua atenção, então muito obrigado mesmo que você é inscrito. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que você não vai estar ajudando só o canal, vai estar me ajudando muito mesmo. Então, muito obrigado mesmo por ter assistido esse vídeo. E se você gostar, quiser me ajudar aí nesse vídeo, deixar o like nesse vídeo, no máximo 12 likes. Aí eu pego mais vídeos de futebol pra essas coisas aqui, né, que eu parei de gravar, de gravar o nosso time de Raiz de Mouton. Nesse vídeo eu bater 12 likes, eu faço a parte 2 com o time de Raiz de Mouton. Eu gravo o time, a movimentação, o jogo e já envio pra vocês imediatamente. Então, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, fica com o vídeo. Valeu e muito obrigado, até o próximo vídeo e se Deus quiser. Falou galera, fui! Falou galera, fui! Falou galera, fui! Falou galera, fui! Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça. O Brasil portanto chegando, lindo lance, dois, faz, 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 olha o gol, olha o gol, faz, olha o gol, goooool! Falou galera, fui! Falou galera, fui! Falou galera, fui! Olha só, olha só! Prazer, que não fate isso. Na hora de balones está mesmo! Ah, uai, uai, uai... Uiiii, uai, uai, uai. Seus caristas, caiu em frente... Olha só, olha só. Olha só o boleiro que tem roupas aqui! Ah, tá bom! E aí 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 Porra Olha Chegou a bola Nem vi mano E aí E aí E aí Que merda foi essa? Olha o nosso camisa 11 Olha o nosso camisa 11 Eita, fez o meu Foi mal Camisa 11 lá, o Neymar do Barcelona Camisa 11 é o... Janilson, o que acabou de fazer um gol Muito pica Camisa 11 aqui, mané, tá vedão? E o Ramon, olha o Tietchan Não, é, é, caguei Ramon é ruim também Ramon também é ruim Olha o Kraft Cala a boca, porra Tô gravando aqui, capeta Você é louco, Tietchan Não, vai ser foda tudo, person falsificou Não, vai ser foda Olha o Caleb na reserva Olha o Caleb Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.